Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com a K-Money. Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. O primeiro link que estará na descrição será o da Binance, essa que é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo e justamente utilizando o meu link você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então você que opera, usa grupos de sinais, robô de operações, aproveita e abre uma conta aí através do meu link. Bom pessoal, o Mike Novogratz, que é CEO da Galaxy Digital, ele é conhecido por dar previsões bem assertivas em relação ao Bitcoin e o universo também das criptomoedas. Então sempre que o cara fala alguma coisa, a gente aqui do canal Dinheiro, dá uma paradinha pra ouvir o que ele tem a dizer. E você, obviamente, viu que nesses dias o Bitcoin deu uma esticada monstra e eu digo uma coisa pra vocês, tem até amigo meu que era pra estar milionário, né Jeffinho, né Jeff? Rapaz tinha uma porrada de Bitcoin lá e vendeu em tempos passados. Mas tudo bem, cara, a gente ainda vai ganhar bastante dinheiro nesse novo ano. Bom, enfim, vocês viram que o Bitcoin tá esticado pra caramba. Bom, e o motivo que o CEO da Galaxy Digital apontou numa entrevista pra BBC é algo que a gente já tem meio que falado aqui no canal nos últimos vídeos. Mas até então era algo assim que é um sentimento de mercado, é algo que muita gente tá vendo, mas não sabe expor em palavras. Tanto é que eu até indiquei em um dos vídeos falando assim, olha, necessariamente é óbvio isso que eu vou falar, mas ainda assim, se ninguém falar não vai parecer óbvio. Então eu me exponho aqui a falar o óbvio. E enfim, agora tem um embasamento um pouco maior, que é um cara que tem um nome bem mais forte que o meu pra falar alguma coisa a respeito do mercado. E o que o Mike disse é que os governos ao redor do mundo todo tão imprimindo dinheiro indiscriminadamente, e eles mesmos é que tão fazendo o Bitcoin estourar. Justamente os caras que são declaradamente contra a criptomoeda. Principalmente quando você coloca no aspecto de que a moeda fiduciária, ela se coloca em patamar de produto quando comparamos com a criptomoeda. Então é como se fosse a Pepsi e a Coca-Cola. Obviamente que se o governo é a Coca-Cola, a Coca, ela vai falar que a Pepsi não é uma boa escolha para as pessoas. Então necessariamente o governo tá dando aquele empurrãozinho quanto a valorização das criptos. Mas quem é que tá empurrando a bagaça lá pra cima e fazendo o preço de muita coisa esticar? Vai ter correção? É claro, vai. Mas o que esticou tudo isso? São os chamados investidores institucionais. Inclusive muita empresa mudou de opinião quando se trata desse negocinho de criptomoedas, né? Olha só pessoal, Paypal, uma empresa com 340 milhões de clientes pulando de cabeça no Bitcoin. Assim, levando em consideração que tem uma porrada de empresa, empresa de peso entrando no Bitcoin, que a gente sabe, fora as empresas que nós nem fazemos ideia. Às vezes os caras estão lá batendo no Bitcoin, falando mal, mas ainda assim estão lá comprando. Bom, então vamos logo à previsão. Ah, e o que o Mikezinho tá falando em relação ao preço do Bitcoin pra esse ano? Assim, eu particularmente não arriscaria tanto, mas se o cara tá falando e o cara já acertou um monte de coisa, por que não passar isso aqui pra vocês? Chega até aqui mais pertinho assim, porque precisa não assustar, tá? Eu vou falar bem baixinho, ó. 400 mil dólares ainda esse ano. E agora vamos completar esse ASMR aqui, falando o preço que ele acha que vai dar até o fim do ano. Então vamos lá, ó. O preço do Bitcoin, ele vai bater 1,2 milhões de dólares. 1,2 milhões de dólares. Rapaz, você não ouviu errado não. 1,2 milhões de dólares. Olha, eu realmente não sei quando que você entrou no Bitcoin, tá? Eu comecei mais ou menos em 2015, mas eu vivi o ano do ápice de 2017. Eu vivi 2017 inteiro guardando Bitcoin e algumas criptomoedas. E assim, eu vi todo tipo de previsão. Ah, Bitcoin vai bater 1 milhão de dólares em 2017. Bitcoin vai bater não sei quanto em 2018. E assim, foi muita decepção que eu passei por esse período e tal. Teve a alegria da valorização agora, ok. Mas eu já tinha vendido grande parte porque estavam os especialistas aí do mercado falando assim. Ah, Bitcoin vai cair, vai corrigir e tudo mais. Até gente assim que realmente eu confio totalmente. A pessoa me deu dica assim, mas não dica na maldade. O cara querendo se achar. Dica que ele mesmo seguiu, né? E aliás, eu tenho muito a agradecer inclusive a essa pessoa. Mas não perguntei se eu podia citar o nome. Mas de qualquer maneira, muito obrigado pelas dicas que você me deu pra ganhar dinheiro. Mas ainda assim, erramos. Erramos junto. Mas eu acho que a gente ainda vai acertar bastante. Mas a questão é, não saia totalmente do Bitcoin. Eu penso que se alguém falar que vai cair, não sai totalmente. Que foi exatamente o que eu fiz. E também, não gaste tudo com Bitcoin, cara. Sério, eu penso que a melhor opção de investimento, e eu falo isso. Sempre que possível, sempre que cabível, eu falo aqui. A melhor opção que deu certo pra mim, é o seguinte. É o hold cego. Você vai comprar e vai guardar sem previsão para venda. E você vai escolher um dia no mês, ou um dia na semana, um valor específico equivalente em reais. Então você vai lá, quanto por mês você pode usar com Bitcoin? Gastar, você não vai ficar triste se desvalorizar pra caramba. Ah, é cem reais, tá? Cem reais por semana. Tá ótimo. Ah, cinquenta reais por mês. Tá ótimo. O que você vai fazer? Cem reais por semana. Toda segunda-feira, dez da manhã, você abre o computador lá, e compra o equivalente a cem reais na moeda que você quer. Sabe por quê? Proporcionalmente, quem fez hold é o cara que mais ganhou dinheiro no universo das criptomoedas. Então, se é a opção que dá mais dinheiro, por que não se é a opção que dá mais dinheiro? Você quer fazer trade? Vai lá, faz trade, seja feliz. Usa o meu link aí pra entrar na Binance e tudo mais. Usa o meu link aí, parceiro. Mas, mas, a ideia é você ser constante. Ah, mas se o preço estiver caro, compra. Se o preço estiver barato, compra. Enfim, a gente tá fazendo uma compra cega. Essa é a ideia, essa é a lógica. Tá? Você quer fazer trade? Vai lá e faz trade também, mas separa aquela merrequinha. É a ideia que eu tenho, né? Pode não dar certo pra você. Pra mim, mas tem dado certo. Então, vamos ver. Se o Bitcoin bater essa parada aí, 1,2 milhões, excelente, você não vai tá fora. Mas, se o Bitcoin desvalorizar pra caramba, você também não vai ter queimado todo o seu dinheiro no negócio que desvalorizou. Então, diversifica, vê todas as opções que você tem. Bom, e pra galera que ficou até o fim, gostaria de fazer o pedido aí, eu abri um canal de live stream naquele site roxo que eu não posso citar o nome aqui. Então, se você sabe do que eu tô falando, a área de games e tal, me segue lá, Marcos Eduardo Live, beleza? Muito obrigado por ter assistido, espero que o vídeo tenha sido útil e até mais.